Cansado seu sistema operacional atual Vou te mostrar oito sistemas operacionais alternativos Windows que você precisa se conhecer Quais são os oito sistemas operacionais alternativos Windows? Boa tarde, aqui é o Trenho e vou mais convite para o canal InfoTren. Fui, Trenho e vou mais convite para o canal InfoTren. Sem dúvida nenhuma, o Windows é o sistema operacional para computadores, desktop e notebooks mais popular do mundo. O sistema operacional é o sistema operacional mais popular do mundo, o Windows. Tanto para desktop como para notebooks, desktop, computador de mesa e notebook, computador de colo. Ficando uma luz à frente de outros famosos como o Mac, Mac da Apple e o Budo. Um Budo feito após o Linux. Além desses, é claro, existe um dos outros sistemas operacionais interessantes que podem ser perfeitos para que você procure em um computador bonito. Por isso, foi vindo uma lista para você que quer sair desse mundo Windows com o mesmo sistema operacional de sempre. principalmente da Microsoft, principalmente da Microsoft, mas também dos mais conhecidos. A ideia é relacionar o mais interessante, além de falar um pouquinho de cada um, para que você possa descobrir se vai se identificar com alguns deles. Fomos à lista alternativa ao Windows 10, que é o outro sistema operacional de Microsoft. Windows 10. Fomos às alternativas para o Windows 10. Windows 10. Para lembrar que, na hora de optar por outro sistema operacional, é sempre bom levar em conta se ele vai satisfazer as suas necessidades. Se é um sistema correto que satisfazer as suas necessidades. Não adianta comprar um sistema que não vai satisfazer as suas necessidades de consumo. Lógico. Não esqueça que, praticamente, tudo o que se utiliza em um computador possui compatibilidade com Windows e outros sistemas operacionais, como da Linux ou da Apple, mais populares. E muitas aplicações que não podem ser usadas em qualquer sistema um pouco diferente. Convida assim, outras alternativas legais para o Windows que você pode adorar. Quais são as alternativas para o Windows? A primeira tela é o E com extension. E com extension. E com extension. E com extension. É desenvolvido originalmente pela Microsoft e pela IBM. Antigo OS 2. E com extension. E com extension. Já foi conhecido como OS 2. O antigo OS 2. Se chama, se chama, também do E com extension. Passou de Microsoft e a IBM. E com extension. E com extension. E com extension. know yani. E com extension. A internetam mute machines. Conhecido como emotions��. Que conhecido como , IPM. Quando Bill Gates, fundadora Microsoft e integrou a IBM para a formação . o OS2 atualmente é o Econ Station Após ter se tornado Pompon D, um dos concorrentes diretos do sistema personal Microsoft, o OS2 teve seu direito de passar pela excelente sistema e hoje se chamam de Econ Station, apresentando diversos recursos e melhorias. Hoje, o Econ Station permite que os usuários do OS2 e do Toros executem seus programas em computadores atuais. Sua versão é paga, custando 290 dólares, apenas 290 dólares. Ser de 936 reais, mas pode ser deixado gratuitamente por meio do tal website. Por meio do website, em coinstation.com, pode fazer testes gratuitos, mas a versão paga custa 290 dólares, 936 reais. Atualmente é um pouco mais, né? Atualmente é um pouco mais. Outra alternativa é o AIGOO. O AIGOO nasceu de uma briga com a Microsoft. Em 1998, a empresa P, em concorrente, o POS, que acabou tomando um assurto do Windows na concorrência. O POS, o concorrente forte, fortíssimo do Windows na época, em 1998. Porém, acompanha o processor Microsoft. Acompanha o processor Microsoft, por ter feito uma impressão em companhia como Itachi e Copac, para utilizado unicamente o sistema personal. O acesso foi realizado fora dos tribunais. Com uma empresa fundada pelo POS, tendo um barco de R$ 200 milhões e R$ 500 mil. Aproximadamente R$ 78 milhões e R$ 800 mil para o PIN Corporation. Proximadamente, o Proximadamente Comprado pela Palma, a PIN Corporation, levou também os direitos de seu sistema operacional sobre o código repartilado. Traz-se um programa de código aberto, um programa de código aberto que ainda está em face alfa de seu desenvolvimento, mas pode se encarar como uma alternativa do Windows mais próxima de ser editado. Em certo caso, a Microsoft não tivesse uma política progressiva do mercado. Se a Microsoft, se a Microsoft, se a Windows, se a Microsoft não tivesse forte no mercado, esse PIN Corporation, ele trago uma ótima alternativa. E o Econization, o antigo OS 2, parceria entre a IPM e a Microsoft, a versão gratuita, é disponível de uma forma de teste. Mas a versão é pago, mas a outra versão, a versão, o sistema é pago, de R$ 190 dólares. Atualmente é um pouco mais, né? Um pouco mais atualmente. A terceira alternativa ao Windows 3 é o ReactOS, sistema operacional React, React. Outra alternativa do Windows 3, utilizando a arquitetura do Windows NT, o ReactOS foi guiado do cérebro, com o sistema de código aberto sem o salino descompasso, usando apenas a arquitetura do Windows 3. A ideia dele do ReactOS é exatamente o contrário, que entalte o Windows com o sistema operacional aberto de modo que ele seja compatível com duas aplicações e trago do sistema operacional da Microsoft. Ainda em fase alfa, em fase alta e 3 desenvolvendo o ReactOS, tem como objetivo se tornar compatível com o Windows Server 2003, sendo perfeito para quem quer mudar de Hades, mas ainda mantendo uma aparência que nem para o bom e velho se chama operacional de Bill Gates. A aparência do ReactOS, lembro, o velho se chama operacional, o velho se chama operacional de Bill Gates, também do software. O negro que é o Windows NT, já que usa a arquitetura do Windows NT, o ReactOS. é baseado em código aberto, mas não usa o Linux compasso, ele vem do cérebro, é baseado no sistema operacional de código aberto, de modo que seja compatível com duas aplicações e trago do sistema operacional da Microsoft. A quarta alternativa, a quarta alternativa para exigir uma operacional, a quarta alternativa para exigir uma alternativa ao Windows 10 é o CLABEL. CLABEL nasceu de uma comunidade online. CLABEL nasceu através de uma comunidade online, que que bem concorda com fonte criada pelo norueguês, KERJISKALEN, com o nome de Arte Oeste, inspirado em uma antiga amiga, em 1924 e 2001. Muitas de sua parte, muitas de suas partes foram becas do XNU Project e do Linux, visual leveza e rapidez impressionante. Para você ter uma ideia, a especificação para rodar o sistema operacional para rodar o sistema CLABEL é um processado PENCHO com 32 megabytes de RAM. É isso mesmo, megabytes, não gigabytes. É tão leve, tão leve que roda um PENCHO combina 32 megabytes de RAM. Apesar de não ter dados adaptivos quando outros sistemas operacionais dependentes, o CLABEL é uma ótima opção para quem gostaria de voltar a rodar aquele PC antiguíssimo, com sistema operacional de arquitetura mais moderna e super feroz. último, os 8 sistemas operacionais alternativos 1 e 2 e 3. Vimos 4 sistemas operacionais alternativas 1 e 2 e 3. Vamos lá mais 4, são 8. 5. Skys Brian Scene inscrito 28. Cities 29. SkyOS Decidam render acesso 29.Skys 30. E ну, na conta 1 da maioria das que tinhamutan confirmationais nesta lista, o skyOS na conta 1 na minha conta 1 Presidente Mãoaaa não Maarceira no código abertoül 30. Originalmente você pode pagar osropenacionais ap τουopietalik 31. Originalmente você pode pagar os nap poisoned by jibe foi ver versões dele por sua própria conta, mas agora ele se encontra abandonado desde 2009. Ainda é impossível baixar gratuitamente sua última versão beta para testes. O SkyOS investe, infelizmente, um sistema abandonado desde 2009. Mas quem quiser baixar essa beta para testes está disponível no próprio site do SkyOS. O próximo sistema operacional alternativo ao Windows 3 é o N3OS. O N3OS se apresenta como sistema operacional de tecnologia parada. Ótimo para o dispositivo de baixo custo, cada vez mais populares. A especialidade do programa são conteúdos offline e aplicativos educativos que não precisam de conexão com a internet para funcionar. Você percebe-se que o sistema OS é idêntico e parecido com qualquer disto da Linux, qualquer disto Linux, desenvolvendo um mundo. Aumenta os dois sistemas operacionais alternativos Windows 3 finais. O Chrome OS e o Android. O sistema operacional da Google Chrome. O sistema operacional da Google Chrome, presente no Chromebook, é feito com pasta e Linux e funciona com a versão expandida do navegador Chrome. Apesar de ser um sistema muito dependente da conexão com a internet, o sistema Chrome depende da conexão com a internet para poder funcionar senão nada feito. Ele é leve, rápido e bastante intuitivo. É um sistema leve, rápido e bastante intuitivo. Caso você não tenha o Chromebook para usar o Chromebook, para usar o Chromebook sistema operacional Chromebook. O sistema operacional O Chrome é a versão, é a versão, é a versão, é a versão Lite do Chrome. A versão do código aperto para ser instalada em qualquer computador. O Google Chrome, H espaciado em código aberto e finalmente o android se existe um operacional android você deve estar se perguntando se você deve estar se perguntando se a última entrada da lista não está errada de alguma maneira por exemplo o android não serve apenas como sistema operacional de smartphones e pode instalar em notebooks comuns e até textos além de smartphones o sistema operacional android pode instalar em notebooks e textos muitos já haviam tentado emular o android em computador e incluindo ainda um e apesar de algumas limitações com a impossibilidade de abrir múltiplos aplicativos o programa roda bem como fora de seu estado natural os dispositivos móveis quer dizer pode instalar tranquilamente no seu pc o android que roda tranquilo além de ser leve 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 e esses foram os oito sistemas operacionais alternativos a um dos três se gostou curte comenda compartilhe e tchau e aí é